E aí pessoal, sou Bruno Pascual e sejam bem-vindos a minha toca. No vídeo de hoje vamos ver as nossas promoções da semana da Nintendo eShop Brasil. E vamos começar com o que já retornou aqui de outras vezes em promoção, Overcooked. Precisamente o Overcooked Special Edition, que está saindo aí por R$ 9,80. Mas lembrando sempre que temos uma timeline aqui embaixo, onde a gente vai dividindo por faixas de preço, para facilitar. Então se passar do seu orçamento e você não tiver curiosidade em ver o que tem, você pode filtrar por aí. Mas se você quiser acompanhar o vídeo inteiro, saiba que isso ajuda muito aqui no canal. E lembrando também, para você não perder promoções como essa, já sabe, clica aí embaixo no botãozinho, inscreva-se e no sininho para você ser notificado. E agora vamos falar sobre esse jogo maravilhoso. Esse daqui trata-se do primeiro game, só que uma versão especial do Switch, onde eu vou falar algumas novidades que tem aqui. Para quem não conhece, Overcooked trata-se de um simulador de cozinha. Então é uma coisa além de um Masterchef. Nesse game, tendo fases para você poder passar com desafios. Você tem que fazer determinados pratos, mas você vai estar num navio, onde a mesinha do navio fica balançando de acordo com a maré. Vão ter situações onde os ratos vão estar roubando os seus ingredientes dos seus pratos. Outras situações vão estar tendo terremotos que vão estar movendo por aí partes e plataformas do jogo. E algumas, inclusive, que você vai estar em trailers e você tem que atravessar entre um e outro quando eles se cruzam para poder fritar alguma coisa, picar outra e fazer a entrega. Então é um desafio muito maior mesmo que o próprio Masterchef. E é diversão garantida. E com certeza vão sair tretas entre os amigos, tá? Mas são tretas a lá estilo War, que você acaba ficando um pouco agitado demais enquanto você joga. E tá aqui por uma bagatela, cara. São 80% de desconto. Você pode jogar em até 4 players. Mas, recomendo. O jogo é bom mesmo sozinho, mas pelo menos em 2 players pra você já ter uma diversão assim garantida. E a melhor forma de você jogar esse game é com o cooperativo. Eu tenho ele no PC e eu tenho ele no Playstation 4. Vou acabar adquirindo pro Nintendo Switch também. Porque, cara, é muito bom. É um dos jogos cooperativos que eu mais me diverti até hoje. Eu zerei ele já umas 3 ou 4 vezes com a Senhora P. Só pra vocês terem uma ideia. Tanto 1 quanto 2. E, infelizmente, o 2 não está em promoção. Mas, antes de você efetuar a compra desse game, aguarde aí que vamos ter mais coisa aqui que pode acabar interessando. Mas, só finalizando, sobre o Overcooked Special Edition, qual que é a diferença? Ele vem com duas DLCs pro Overcooked 1. E ele também já é adaptado pro Rumble, o HD Rumble do seu Joy-Con. Então, você só encontra isso no Switch, porque o Switch é tecnologia e diversão pra família, né? E vale lembrar que temos review desse carinha aqui no canal, link na descrição e no card. Mais um game em promoção, temos aqui Sheltered. Tá saindo por R$15,98. É outro game que já tivemos review aqui no canal, como sempre, link na descrição e no card. É um jogo com pixel art muito bonita, pelo menos me agradou demais. E ele é na pegada sobrevivência. Você tá num mundo pós-apocalíptico, você tem que tentar adquirir suprimentos e outros materiais pra sua base, pra você poder sobreviver com a sua família. Porque, sim, você começa o jogo com um pai, uma mãe e dois filhos pra você gerenciar. E também tem um patch aí, e cada patch vai ter a sua função no game. Infelizmente, no Nintendo Switch não tem idioma em português. Então, você tem que arranhar um pouquinho aí dos outros idiomas, que são alemão, esse é difícil. Chinês, simplificado, pra não dificultar tanto, mas é difícil. Aí tem o espanhol, pra alguns vai facilitar. Francês, inglês, italiano e russo. Então, se você arranhar inglês ou espanhol, né, que eu imagino que são os idiomas aí mais comuns, você vai conseguir aproveitar esse game. É uma falha do Switch não ter esse game em português, porque até mesmo no Android tem, né? Isso é uma pena. Eu comprei, e como eu não arranho tão bem, já que ele tem uma certa historinha, você precisa pegar algumas coisas dos itens. Se você não manjar desses idiomas, eu não tenho como recomendar esse jogo. Se você arranhar, pelo menos, vale a pena. Vai fundo, porque você vai se divertir muito. Lembrando que ele vai ter algumas histórias aqui pra você cumprir, caso você queira uma história. Por exemplo, essa que você, se não me engano, essa daqui é que você é um sobrevivente e tá tentando ir pro espaço, algo mais ou menos assim. E lembrando que ele tem características de RPG, como inteligência, carisma, percepção, destreza, força e várias outras coisas que você customiza quando você vai construindo o seu personagem. E dependendo de como for as suas caçadas, porque você tem lá o momento que você está na sua base, que é subterrânea, e você pode expandir ela lá por baixo, mas quando você sai, você tem momentos de caçada, onde você pode interagir com pessoas, seja no diálogo, seja fugindo ou seja atacando. E após todos esses eventos que acontecem quando você sai da sua base, você vai ganhar atributos de alguma coisa. Mas tome cuidado que você também pode morrer por ser atacado por um inimigo, sua base pode ser atacada, você pode pegar uma contaminação por radiação, ou você pode até mesmo pegar uma doença, dependendo do que você comer. Então é um gerenciador bem completo, e bem divertido, e bem barato, que está saindo aqui por R$15,98. Então lembrando, se você arranha um pouquinho esses idiomas, corre que é diversão garantida. Se infelizmente você tem muita dificuldade com eles, eu não recomendo, tá? Mais um game aqui em promoção, temos Darkest Dungeon Ancestral Edition, que é a versão completa de Darkest Dungeon, que está saindo por R$27,19. Para quem não conhece esse jogo, basicamente você está numa cidade antiga, numa era medieval, daquela época onde tinha a Peste Negra e tudo mais, e você está tentando tomar de volta de monstros e assombrações e criaturas medonhas, as terras que eram da sua família. Porém não é você que está indo lá, você contrata mercenários, então todos esses personagens são meio que descartáveis, mas infelizmente às vezes você se apega com alguns, você pode fazer upgrades nesses personagens, e tenha em mente que eles muito provavelmente não vão durar muito, então os personagens acabam se tornando moeda de troca para você evoluir a cidade, para você ter mais coisas, inclusive personagens melhores. Mas isso você vai pegando o jeito conforme você vai jogando. O jogo está disponível em português do Brasil, eu andei jogando ele um pouco, parei para poder jogar outros games, mas é um game que eu quero zerar e quero trazer review para vocês. Acho muito legal, e ele tem essa interface meio cartoon, é uma pegada diferente, e eu garanto diversão se você é amante de RPG. Lembrando que você tem os personagens que cada um vai ter os seus tipos de habilidade, ataque furtivo, se esconder, atacar de longe, atacar de perto, curar, envenenar, então tudo isso influencia na sua pare. E caso você queira conhecer, queira pagar um pouco menos, embora eu acho que vale a pena pegar esse pacotão aqui com todas as DLCs, que é o Ancestral Edition, você tem como pegar o jogo base por R$15,63. Aqui a gente pode ver um pouco mais do gráfico do jogo, só para você ter uma ideia, você pode saquear baús, entre muitas outras coisas. É divertido, e detalhe aqui, a sua sanidade é uma coisa muito importante nesse game. Porém, eu acho que compensa muito mais você pegar o jogo completo, porque como eu falei, as DLCs aqui, você vai comprar todas, dependendo, pode acabar saindo um pouco mais caro, né? Mas isso fica mais ao seu critério. Próximo game que retorna aqui as nossas promoções, Scribnauts Mega Pack, por R$29,99. Para quem não conhece Scribnauts, trata-se de um game mais na pegada infantil, que é o seu público, né? Porém, pode agradar alguns adultos também. Ele tem o idioma em português do Brasil, e nesse jogo, o que vai fazer a mágica acontecer, o que vai fazer a interação, são as palavras. Então, vamos supor que o cachorrinho está preso lá no planeta diário, você digita Superman, e o Superman vai e busca. Vamos supor que você tem um gatinho preso numa árvore, você escreve bombeiro, e o bombeiro vai até lá e resgata. Ou você coloca machado, e você vai usar um machado para cortar a árvore, para tentar pegar o gato. Consequências podem acontecer em decorrência disso, né? Lembrando que esse jogo aqui é um port do Nintendo DS, esse Mega Pack que contém os dois jogos, um e o dois. E vai estar repleto de referências aí da cultura nerd. Então você vai ter alguns personagens com roupas, como a Supergirl, Superman, Superboy, o Supercão, Batman, entre outros. E é legal que ele tem um glossário aí, enorme de palavras, para você poder escrever para interagir. É bem bacana essa ideia. E está saindo aí por R$29,99. Então se você curte esse tipo de jogo, corre lá. Inclusive se você já jogou, coloca aí nos comentários o que você achou. Mais um game em promoção, temos aqui Monster Century, que está saindo por R$35,66. Eu ainda não joguei esse game, eu quero adquirir ele para experimentar. Ele tem uma pegada Metroidvania misturada com Pokémon e gráficos pixel art na pegada 2D. Então você vai estar andando por masmorras, vai e volta, vai ter que voltar em algumas partes, tem um mapinha para te auxiliar, vai precisar de itens para passar determinados locais, ou mesmo habilidades novas dos seus monstros. E sim, os seus monstros evoluem como Pokémon. E sim, os seus monstros têm vantagem por tipos de elemento. Tipo fogo com vantagem contra grama, grama com vantagem contra água, e água com vantagem contra fogo, entre outros. E você pode ver que alguns são bem inspirados, né? Esse daqui me lembra um Blastoise bombadão. Inclusive tem nível e todas as outras coisas. E eu sei que você usa a habilidade desses monstrinhos para determinadas coisas, como voar em determinadas situações, ou dar saltos maiores. Então tudo isso vai influenciar na sua jogabilidade. Outra coisa é que esse jogo está sim em português do Brasil, para você poder aproveitar. É mais um game que eu tenho muita vontade de jogar, zerar e trazer uma review para vocês. Inclusive, se vocês já conhecem, coloquem aí nos comentários. Próximo game em promoção, Mortal Kombat 11 Ultimate, rapaz. Por R$ 55,80, trata-se do último game da franquia Mortal Kombat rodando aí no seu console híbrido da Nintendo. Você vai poder jogar no modo portátil, se você quiser, e ainda assim pode pôr na sua televisão, caso você queira ver naquela telona grandona bonita. Cara, eu tenho falado muito sobre Mortal Kombat ultimamente no canal. Temos review aí de vários games de Mortal Kombat. O Mortal Kombat 11, eu vou deixar o link na descrição e no card para vocês poderem conferir. E essa versão aqui, a Ultimate, contém a DLC Aftermath, que além de trazer todos os personagens, traz realmente o final definitivo. Porque o jogo base, infelizmente, não traz. A história acaba, você acha que finalizou. Aí eles pensaram, a gente consegue arrancar mais uma graninha da galera e eles trouxeram o Aftermath para completar. E aqui você compra o jogo todo por um preço bem em conta. Sai muito mais barato que você comprar o jogo e depois comprar a DLC. Inclusive, às vezes, sai só o jogo. E eu já falei, não quer perder a promoção quando sai o jogo completo com a DLC? Se inscreve aí no canal e clica no sininho. Assim você não perde. Não se inscreveu? Não clicou? Perdeu? Mas tá aí, Mortal Kombat 11. Cara, os gráficos estão lindos. Dublagem, interface, legenda em português do Brasil. E uma história maravilhosa para games de luta, tá? Entre as melhores, cara, eu acho que é a melhor história de games de luta que eu já joguei até hoje, tá? Pelo menos, minha opinião. Mortal Kombat tá surpreendendo muito, viu? Para quem não tá acompanhando. A parte de luta, porque a história em si é relativamente curta. Mas a parte de luta é muito boa também. Quem quer uma pegada, quem gosta da franquia Mortal Kombat, Tem os esquemas de torre, agora tem os esquemas de torre online. Tem um esquema também de você colocar os personagens pre-setados lá para eles lutarem sozinhos. Tem muita coisa legal, cara. Vale a pena. E tá na dúvida? Confere a nossa review. Próximo game que temos aqui em promoção, temos Dragon Ball FighterZ. FighterZ Edition. Tá saindo por R$ 59,98. Já não é a versão base, mas é uma versão já com 8 personagens adicionais. Se você comprar a versão Ultimate, que nesse momento não tá em promoção, Mas quando sair em promoção, eu vou trazer aqui para vocês. Você tem muito mais personagem. Mas você tá com muita pressa, porque só vai adicionar personagem, não aumenta nada na história em si. A história, inclusive, eu tenho um review sobre esse game. A história tinha muito potencial e eu acho que eles vacilaram. Mas quer saber mais? Acompanha lá. Mas, cara, se você gosta de um jogo de luta competitivo, é o melhor jogo de luta competitivo atualmente de Dragon Ball. É esse cara que você quer. É esse cara que você quer para ter um jogo equilibrado. Por exemplo, o Yantia poder enfrentar um Super Saiyajin 4, um Super Saiyajin God. Não é aquela coisa que só porque eu tô usando o Vegeta Super Saiyajin God, ele vai dar um pau no Yantia ou no Kuririn. Não, tem um equilíbrio aqui para o negócio valer a pena. Então, não subestimem o deus Yantia, hein? O jogo tá lindo, cara. Ele tem aquela pegada Shell Shading. E você vai aparentar que você tá vendo um anime. Ficou muito bom. Infelizmente, só tem a legenda e interface em português do Brasil. Não, ele não tem dublagem. Faltou. Inclusive, por favor, Bandai, traz um jogo aí de Dragon Ball para a gente com dublagem. Eu tô esperando esse game da Bandai. Manda aí para a gente que eu sei que vocês conseguem. E tá aí para você aproveitar esse game por R$ 59,98, cara. Tem muito personagem bom, hein? E estão atualizando, trazendo personagens novos até hoje. E o online dele você sempre vai achar a gente para lutar. Próximo game em promoção. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira promoção que Overcooked? Espera, não compra ainda, acompanha até o final. Se você quer a melhor experiência, a mais completa de Overcooked, você pega esse game aqui. Overcooked All You Can Eat. Que é um remaster dos dois games. Overcooked 1 e Overcooked 2. Com todas as DLCs por R$ 60,00, cara. São 50% de desconto. Se você comprar os jogos individuais, mesmo em promoção. E for comprando todas as DLCs à parte para completar tudo. Que não vai estar com os gráficos remodelados. Que não muda muita coisa também, mas enfim. Não sai tão barato quanto você comprar esse pack aqui. Esse Overcooked All You Can Eat. Por R$ 60,00. Você vai ter toda a experiência do Overcooked 1. Com todas as DLCs. E mais a atualização. As coisas que vieram com Overcooked 2. Onde você tem algumas mecânicas aí que foram melhoradas. E fora uma cacetada de fases. Então se você não tem nenhum dos games, cara. É esse carinha que eu recomendo para você. E vai por mim. R$ 60,00. Você vai ter horas e horas de diversão. E você vai querer jogar de novo. Porque o jogo é bom demais. Confere aí a nossa review que a gente fez. Do Overcooked 1 e 2. E aí me fala se eu estou errado. Mais um game em promoção. Temos aqui Stranger Deep. Por R$ 90,99. E esse game aqui, cara. Eu peguei ele lá na PSN. Mas ainda quero trazer para o Switch. Eu não cheguei a jogar ele ainda. Mas vou jogar. E trazer uma review para vocês. Trata-se de um jogo de sobrevivência. Com uma pegada um pouco mais real. Gráficos mais realistas. Você cai de um avião nesse botzinho amarelo. E você vem até essa ilha. Onde você vai ter que craftar os seus itens. Seja para você poder caçar. Cortar madeira. Quebrar pedras. Construir um local para você se abrigar melhor. Fazer um forninho para você poder cozinhar as suas coisas. E poder melhorar a sua fome. Um abrigo aí contra o sol. Chuva. Enfrentar todas as diversidades da natureza. Inclusive mergulhar. E algumas coisas você vai ter que pegar no mar. Isso tudo você tem que fazer se você quiser sair dessa ilha. Lembrando que você pode deixar de uma maneira muito massa. E quase um forte. O seu abrigo que você vai montando. Outro detalhe. Sempre tome cuidado com os tubarões. Porque eles vão tentar te pegar. Então se você gosta de games. Onde você faz craft de itens. E onde você tem que sobreviver. Caçando. Se alimentando. E se protegendo. Esse game foi feito para você. Stranger Deep. Por R$90,99. E só lembrando. Esse game possui legenda em português. Do Brasil. Mas é isso aí pessoal. Essas foram as nossas promoções da semana. Foi mais curtinho. Porque eu não achei tantos games. Que chamavam realmente a atenção. Se algum ficou de fora. Coloca logo abaixo aí. Nos comentários. O nome do jogo. E o preço. Se quiser comentar um pouco sobre ele também. Ajuda demais na divulgação aí. E se você quer colaborar com o canal. Ajudando. Compartilhando esse vídeo. Além de ajudar o canal. Você ajuda mais pessoas. A não perderem essas promoções. E ajudar a aumentar a biblioteca do Switch. Que a gente sabe que os jogos estão caros. E claro você pode contribuir também. Dando aquele like. Se inscrevendo. Caso ainda não seja inscrito. E ainda assim. Se quiser dar uma força ainda maior. Você pode considerar ser um membro do canal. É isso aí. Eu sou o Bruno Pascoal. Um forte abraço a todos vocês. E falou. E falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri